Eu queria que você comecesse falando como foi esse processo do casamento do Luiz André e do Sérgio. O processo deles veio para mim numa sexta-feira, junto com vários processos, como normalmente ocorre para a decisão. E como também normalmente ocorre, levei vários processos no final de semana para fazer em casa. Era domingo, antes daquela semana da decisão, e eu estava trabalhando no meu escritório. Cheguei nesse processo e vi que havia algo diferente do normal. E deixei os outros processos de lado, porque eu já vi que ia me dar mais trabalho aquele processo. Comecei a ler, vi o parecer do Dr. Bedinás, que é do promotor de justiça, favorável ao pedido de casamento. E comecei a rascunhar a sustentação jurídica. Já nas primeiras meia horas já tinha me convencido da possibilidade jurídica, diante da decisão do STF. E durante a elaboração da decisão eu fui percebendo que era algo impactante. Então, eu fiz várias revisões nessa sentença. No começo ela estava um pouco exagerada, deixei um pouco mais amena, porque sabia que ia ter repercussão. E baixei o processo na segunda-feira, normalmente. Depois disso, avisei o cartório de registro civil, e como eu sabia, pelo que eu estava averiguando, era a primeira sentença, eu comuniquei à assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça. E continuei a minha vida. Fui fazer minhas audiências, continuei o meu trabalho. Qual não foi a minha surpresa quando, no dia seguinte, tinha até a BBC de Londres, aqui em Jacareí. Então, aos poucos, foi caindo a ficha, para mim, da importância daquilo que tinha ocorrido. É claro que eu tinha uma noção de que era importante, mas eu não estava ainda à par da dimensão daquilo. E passado, passados mais de anos, passados mais de dois anos, hoje eu tenho a perfeita dimensão. E eu entendo que aquela, na verdade, não só a minha sentença, porque outra se seguiu, outra, inclusive no dia seguinte, em Brasília, a importância dessas decisões, elas extrapolam a comunidade LGBT. Porque elas estão, eles estão ao encontro de aspirações antigas da humanidade, de liberdade e de igualdade. O que eu demonstrei juridicamente na minha sentença é que, decidindo o STF de forma vinculante, que há união estável entre pessoas do mesmo sexo no Brasil, não há como não haver o casamento. Por quê? A mesma Constituição diz que a lei deverá facilitar a conversão da união estável em casamento. Ora, se o STF decidiu, de forma vinculante, que pode haver união estável entre pessoas do mesmo sexo, e se a Constituição, de forma afirmativa, diz que deve ser facilitada a conversão da união estável em casamento, logo, é possível a conversão da união estável ou homoafetiva em casamento homoafetivo. E não faz o menor sentido se impedir o casamento direto. Então, nada mais eu fiz do que aplicar uma decisão do STF vinculante e uma norma constitucional. dos meus colegas juízes, alguns se posicionaram a favor, outros se posicionaram contra, e alguns que eram contra, vendo a fundamentação da sentença, se convenceram. Eram pessoas de boa fé que não tinham nenhuma amarra religiosa e que não estavam convencidos do ponto de vista jurídico mesmo. E, lendo a sentença, se convenceram. Aconteceu isso também. Teoricamente, e isso está se firmando na jurisprudência, a união estável e o casamento geram praticamente quase os mesmos direitos. Direito à herança, a partilha, a ameação. A ameação, o que é? Presume-se que aquelas pessoas construíram um patrimônio comum por esforço comum. De forma que, se elas se separam ou se uma delas morre, metade daquele patrimônio é da pessoa que sobrou, no caso da morte. E, no caso da separação, metade, metade. Isso não é sucessão, é meia ação. Ou seja, é o raciocínio da sociedade de fato. Eu ajudei para construir algo, logo eu tenho direito em metade desse algo. O problema é a prova. E isso eu expliquei na época. Não, mas eles já conseguiram a união estável, precisa dar casamento? Eu falei, precisa. E precisa não só para as uniões homoafetivas, para as uniões heteroafetivas também. Indiscriminadamente. Por quê? União estável é uma situação de fato que a lei protege e atribui direitos. O casamento é uma situação jurídica. Você muda o seu estado civil de solteiro para casado. A união estável, quando ela deixa de ocorrer? No momento em que desaparece um dos elementos da união estável. Que é a união pública entre duas pessoas, com o objetivo de, contínua, com o objetivo de constituir família. No momento em que alguns desses elementos são quebrados, deixa de existir a união estável. Agora, como que você, se houver uma briga judicial, por exemplo, descobre isso? Muito difícil. Tem que fazer prova, documental, testemunhal. Tem que estar submetido a uma sentença, que por sua vez está submetida a recurso. Agora, imagina uma pessoa que mora com o seu companheiro ou companheira há 10, 20 anos. Esse companheiro ou companheira é o arrimo da família e ele morre. Se a pessoa, e ele vai pleitear um benefício, por exemplo, pensão por morte no INSS, ou sucessão, etc. Normalmente a porta é batida na cara dele. Ah, você vivia a união estável com esta pessoa? Prove. Ah, provo sim. Olha aqui, há 5 anos atrás nós fomos no cartório e fizemos uma escritura de união estável. Ah, pois não. Há 5 anos atrás. Quem disse que vocês estavam vivendo em união estável na data da morte? Que é isso que interessa, por exemplo, para fins previdenciários. Não tem prova. Você vai ter que fazer prova da data dessa escritura para cá, se você estava vivendo em união estável. E, aliás, foi exatamente por causa disso, ou seja, isso estava acontecendo frequentemente com os funcionários públicos do Rio de Janeiro. E, por causa disso, foi uma das ações ajuizadas no STF sobre a união homoafetiva. Porque estava havendo essa injustiça. O companheiro ou companheira vivia 10, 20 anos com a pessoa, na hora que ela morria ele ficava a ver navios e a família, que sempre repudiou, vinha e ficava com os bens. Agora, e sobrava para aquele companheiro ou companheira que sobreviveu, vá procurar seus direitos. Uma luta judicial para tentar aprovar. Agora, casamento. Mesma situação. Morreu o cônjuge. Que documento que é necessário no NSS para implantar uma pensão por morte? Certidão de casamento. Ponto final. Apesar de tudo isso, apesar da decisão com efeito vinculante do STF, Apesar da ONU já ter sinalizado que ela rejeita esse preconceito em relação a pessoas do mesmo sexo, isso consta da minha sentença. Apesar da regulamentação do CNJ, ou talvez até por causa dela, alguns parlamentares devem ter se sentido ofendidos porque o CNJ acabou legislando no lugar deles. O projeto de lei a respeito disso está lá. Tramitando, tramitando no STF e... No STF não, no Congresso Nacional e nada sai. O casamento e a união estável homoafetivas hoje são regulamentados por resolução do Conselho Nacional de Justiça. E no Estado de São Paulo existe uma norma curta e grossa nas normas da Corregidoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo. que diz, essa norma diz o seguinte, deve-se dar ao casamento e união estável entre pessoas do mesmo sexo o exato mesmo tratamento da disciplina das pessoas de sexos diferentes. Logo, se um funcionário barrar um pedido num cartório extrajudicial de escritura de união estável ou num cartório de registro civil de pessoas naturais, um pedido de casamento, seja direto ou por conversão, o primeiro caminho é reclamar para o oficial do cartório. Se o oficial do cartório ratificar aquela posição do funcionário, a reclamação tem que ser feita para o juiz corregedor permanente daquele cartório. Por exemplo, se fosse no registro das pessoas naturais de Jacareí, seria eu, que eu sou o corregedor. Agora, se o juiz corregedor também tiver a mesma postura, a reclamação deve ser dirigida à Corregidoria Geral da Justiça. porque ele estaria indo de encontro ao que está nas normas da nossa corregidoria. A pessoa tem o sentimento de se unir ao sexo suposto da mesma coisa que ela gosta ou não de giló, da mesmo jeito que ela tem a pele branca ou preta. Enfim, é uma característica daquela pessoa. E discriminar pessoas pelas características dela, isso é nazismo. No início da humanidade, lá nos confins da Bíblia, diz, crescer e multiplicar-vos. Sim, quando alguém escreveu isso, quantas pessoas tinham no planeta Terra? Como que era a civilização da época? Como que você exercia o poder de civilização naquela época? Pela quantidade de pessoas. A força dos seus exércitos era o número de combatentes que você tinha. Não havia bomba atômica, pólvora, nada. Era o número de homens. Então, crescer e multiplicar-vos. E também não havia fertilização in vitro naquela época. Então, casamento de pessoas dos mesmos sexos não gera filhos. Então, não é interessante. Naquela época, hoje o mundo tem o quê? Quase sete bilhões de habitantes? Né? E casamento é igual à reprodução? Não, casamento é um ato de amor. Para fazer sexo, ninguém precisa casar. Qualquer pessoa adulta vai e pratica sexo. Inclusive, na sociedade moderna de hoje, até sem compromisso. Não é verdade? Agora, na hora que duas pessoas resolvem se casar, tem algo muito além do que relação sexual. E outra. Um casal hétero afetivo descobre que um deles ficou estéreo. Eles têm que se divorciar, então? Ou sofre um acidente. Tem um membro amputado por causa de um acidente de carro. Eles têm que se divorciar? Porque eles não podem mais ter cópula? Por aí você vê que essas religiões têm que realmente sentar e repensar os seus dogmas. Porque eu acho que eles estão ainda no caminho errado. eles estão dando mais valor a coisas materiais, a coisas terrenas, do que a coisas espirituais. e a coisas espirituais. Então, eu acho que eles estão dando mais valor. Eu acho que eles estão dando mais valor. Eu acho que eles estão dando mais valor. Obrigado.